Quando Me fazer sofrer Sempre a gente viveu bem Agora você vem Chegando tarde pra jantar Ande, diga o que se passa E não ache graça comecei a desconfiar Ando sentindo a sua ausência Perdendo a paciência Mas eu não vou deixar ninguém nos separar Meu bem, a coisa anda errada Não sei sofrer calada Você tem o que dizer Eu sei o que fazer Você pode demorar De noite eu vou salgar A janta e você vai notar E eu ando percebendo Agora vá dizendo que eu posso até lhe perdoar E eu ando percebendo Agora vá dizendo que eu posso até lhe perdoar Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no Canecão Ele aprontava Ele aprontava tanto rolo, tanta confusão Dele me aproximei E ouvi esse refrão Ele dizia Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão Porque roubaram minha mina dentro do salão E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia e quando voltou Foi no programa do Chacrinha e lá ele aprontou Disse eu vou cantar uma linda canção E cantou Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia e quando voltou Foi no programa do Chacrinha e lá ele aprontou Disse eu vou cantar uma linda canção E cantou Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, bicho tô doidão, bicho tô doidão Eu tenho um quadro todo moderninho Que foi pintado com carinho Que foi pintado com carinho Presente de um amigo meu Eu tenho uma jaqueta tão surrada Que há tanto tempo está guardada Mas hoje à noite vou usar Eu tenho a solidão maior do mundo Uma saudade que me adora E não me deixa sossegar Eu tenho tanta vontade de chorar Uma tristeza permanente Eu tenho tanto amor pra dar Eu tenho o meu diário tão amigo Pois ele sempre está comigo Lembrando tudo o que passou Eu tenho uma lembrança de tão longe Foi quando conheci um monge E um talismã que ele me deu Eu tenho a solidão maior do mundo Uma saudade que me adora Uma saudade que me adora Que não me deixa sossegar Eu tenho tanta vontade de chorar Uma tristeza permanente Eu tenho tanto amor pra dar Eu tenho tanta vontade de chorar Eu também quero saber Agora que eu vou fazer tudo ao meu esclarecer O que você sabe Eu também quero saber lhe mentor Quando a gente me dá Euities peux Sem me arrepender Demorei, mas encontrei você E é sincera E agora já não quero mais Esta longa espera Porque Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o tijolinho Que faltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o tijolinho Que faltava na minha construção Mas você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o tijolinho Que faltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade Mais uma vez volto a escrever Para dizer-te o quanto eu te quis Nas tuas juras de amor Eu sempre acreditei Mas agora vejo o quanto eu me enganei Mais uma vez escrevo a chorar Tu nem tiveste pena de mim Se existe um Deus lá no céu Um dia tu vai pagar Todo pranto que eu derramei A verás de chorar Ai como é triste a gente viver Amargurado na solidão Sofrer calado faz padecer Dilaterando o coração Escuta ao menos minha canção Já que mais nada posso te dar A dor de uma desilusão O tempo faz esquecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Vive na riqueza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Você insiste em manter amizade Com esse rapaz que você namorou Se eu lhe pego Falando com ele Considere Terminado Nosso amor Meu bem Não faça Eu ficar zangado Nem mais uma vez Se quiser ficar comigo Ouça bem o que eu digo Se você mal proceder Eu juro não vou mais falar com você Você Me acusa de ser ciumento E muito antiquado Coisa que eu não sou Só estou zelando Pelo que é meu E oportunidade Pra ele não dou Não me interessa Se você um dia Ele namorou Siga pelo seu caminho Siga pelo seu caminho Deixe ele falar sozinho Se você mal proceder Eu juro não vou mais falar com você Oh Você me acusa de ser ciumento E muito antiquado Coisa que eu não sou Só estou zelando Pelo que é meu E oportunidade Pra ele não dou Oh Não me interessa Se você um dia Ele namorou Siga pelo seu caminho Deixe ele falar sozinho Se você mal proceder Eu juro não vou mais falar com você 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 Quando o carteiro chegou E meu nome gritou Com uma carta na mão Antes de surpresa tão rude Nem sei como pude chegar ao portão Vendo envelope bonito E no seu subscrito Eu reconheci A mesma cálida via Que disse-me um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava E dizia Será de alivia Será de tristeza Quanta verdade Tristonho Mentira Bisonho É uma carta nos traz E esse pensando Rasguei Tua carta E queimei Para não sofrer mais Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava Eu meditava E dizia Será de alegria Será de tristeza Quanta verdade Tristonho Mentira Bisonho É uma carta nos traz E esse pensando Rasguei Tua carta E queimei Para não sofrer mais E esse pensando Rasguei Tua carta E queimei Para não Sofrer mais Para não sofrer mais Ninguém Mas encontrei Você Meu bem E a vida Passou A ser Para mim Um paraíso Sem fim Mas agora Você Quer me deixar Resolveu Me abandonar Não vou permitir Você Partir Pois escolhi Você Pra ser Meu amor E se você Partir Vou Buscá-la Seja onde for Palavra De Rapaz Rapaz Apaixonado Demais Palavra De Rapaz Apaixonado Demais Mas agora Você Quer me deixar Resolveu Me abandonar Não vou Permitir Você Partir Pois Escolhi Você Partir Pra ser Meu amor E se Você Partir Vou Buscá-la Seja onde for Palavra De Rapaz Rapaz Apaixonado Demais Palavra De Rapaz Apaixonado Demais Saudade De Você Minha Querida Que Era Toda Minha Vida Saudade Me Abandone E por um dia Quero um pouco de alegria Meu amor sempre se soltece Como é triste o amanhecer Pois meu coração esquece Precisa de você Saudade Posso nunca morar agora Diga adeus e vai embora Meu amor se fosse soubesse Como é triste o amanhecer Pois meu coração esquece Precisa de você Saudade Faça-me um favor agora Diga adeus e vai embora Eu digo Você não quer me ouvir Que eu só sei sofrer Se você for partir Uh, reflita Por você nasceu pra mim Pra que viver assim Comigo a brigar Uh, atende-me Só quero o seu bem Não gosto de ninguém Só de você Só de você, meu bem Eu choro Pra você retornar E pra não mais brigar E não zombar de mim Uh, sozinha Só, rosinha eu vou viver Sozinha eu vou sofrer Sem ter a quem amar Uh, atende-me Só quero o seu bem Só quero o seu bem Não gosto de ninguém Só de você, meu bem Vou prometer Você vai ver Não, não, nunca mais brigar Nem ciúmes ter Nem falar que eu Vou lhe abandonar Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Atende-me Atende-me Só quero o seu bem Só quero o seu bem Não gosto de ninguém Só de você, meu bem Atende-me Só quero o seu bem Não gosto de ninguém Só de você, meu bem Sozinho eu vou viver Não gosto de ninguém Só de você, meu bem Até de mim Você nasceu pra mim Vou sofrer Assim Benzinho Por que deixou-me assim? Sozinho E triste a recordar O seu beijo Seu carinho O seu modo De falar Não consigo Viver assim Benzinho, tenha dó de mim Benzinho Não sei qual a razão Anjinho É seu meu coração Não consigo Não consigo Lhe esquecer Sem seu beijo Não sei viver Não resisto A tanta dor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Não sei por que você não quer me dar o seu amor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Não sei por que você não quer me dar o seu amor Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Hoje eu tive um sonho com Beethoven Que me ensinou um truque novo Pra fazer essa canção Beethoven também era cabeludo Desligado e ainda surdo Mas foi um grande campeão E disse Reginaldo vá cantando Sua brasa vá mandando Deixe quem quiser falar Que eu aqui de cima vou torcendo E uma figa vou fazendo Junto com o Rendell e o amigo Bar Cante que quem for jovem vai gostar Cante e deixe quem quiser falar Cante que quem for jovem vai gostar Cante e deixe quem quiser falar Hoje eu tive um sonho com Beethoven Que me ensinou um truque novo Pra fazer essa canção Beethoven também era cabeludo Desligado e ainda surdo Mas foi um grande campeão E disse Reginaldo vá cantando Sua brasa vá mandando E deixe quem quiser falar E deixe quem quiser falar Que eu aqui de cima vou torcendo E uma figa vou fazendo E uma figa vou fazendo Junto com o Rendell e o amigo Bar Cante que quem for jovem vai gostar Cante e deixe quem quiser falar Cante que quem for jovem vai gostar Coruja Coruja O nome que eu dei aquele alguém Que passa e nem sequer olha ninguém Pensando que é a dona do lugar Do lugar Coruja Você agindo assim só vai sofrer Pois chegará o dia em que ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar Coruja É indiferença de um brotinho encantador Coruja Coruja É um nome feio que nos causa de tremor Coruja Agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim Sem fim Coruja Coruja Procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar Nem seu amor para mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Coruja 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 É indiferença de um brotinho encantador Coruja 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 O nome feio que nos causa de tremor Coruja 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 Hoje, me encontrei num sonho meu Logo, este sonho se perdeu Então, relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto solidão Pensei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia, talvez Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto solidão Pensei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Cuidado pra não derreter O amor que você Diz que sente por mim Cuidado pra não esquecer O que prometeu Não sejas assim Ainda ontem naquela festa Você me jurou Muito mais do que querer Agora já me vem com esta Dizendo que comigo não pode sair Se sua memória fraca já ficou Lembro a você Bobo eu não sou De não perceber Sua intenção Bem é que a menina Não seja sovina Pois agindo assim Muito vai perder E gole outra vez Cuidado pra não derreter Cuidado pra não derreter O amor que você Diz que sente por mim Cuidado pra não esquecer O que prometeu Não sejas assim Ainda ontem naquela festa Você me jurou Muito mais do que querer Agora já me vem com esta Dizendo que comigo não pode sair Se sua memória fraca já ficou Lembro a você Bobo eu não sou De não perceber Sua intenção Bem é que a menina Não seja sovina Pois agindo assim Muito vai perder E gole outra vez Cuidado pra não derreter Pra não derreter Não, não, não derreter É D.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E. Vem, vem pra bem perto dos meus olhos Vivo, tristonho, a te esperar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz tua boca pros meus beijos Somente a ti eu quero amar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar 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 Se você dá amor Por amar também Você não me encerra Fiz até uma prece Para não vir mais me aborrecer Veja se me esquece 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 Eu não tinha percebido Que você não me amava Sem saber que lhe perdia Mas amor eu lhe dava Só agora então Que tudo terminou Tenho certeza Você nunca me amou Eu fui tão bobo Que lhe acreditei Eu não me conformo De ter agido assim De ter deixado Você fazer de mim O que bem quis Juro que eu não merecia A tristeza De agora E mesmo assim ainda Eu penso em você Toda hora Eu fui aprender Tanta coisa linda Pra lhe dizer Pra lhe dizer Me lembro bem ainda Que bobo foi Mesmo assim eu não Lhe quero mal nenhum Pois pra você Eu sei que fui mais um Que bobo fui Eu fui aprender Eu fui aprender Pra lhe dizer Pra lhe dizer Me lembro bem ainda Que bobo foi Que bobo foi Que bobo foi Que bobo foi Eu fui Eu fui aprender